Movimentos sociais e sindicais se unem para barrar a privatização do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares, em Minas Gerais. O serviço tem sido reestatizado em boa parte da Europa, porque a privatização não deu certo. Mas aqui no Brasil, governos estaduais e municipais insistem em colocar o bem público nas mãos de empresas privadas e fazer caixa para campanhas eleitorais. A cidade mineira de Governador Valadares tem hoje quase 300 mil habitantes e altos níveis de cobertura de água e esgoto. O atendimento com água da população urbana e rural superou 99%, e a coleta de esgoto ficou acima de 96% em 2021. Mesmo assim, o prefeito André Merlo, eleito pelo PSDB e atualmente sem partido, quer privatizar o serviço. O prefeito é um neoliberal, na verdade ele está vendendo o serviço de água e esgoto de Governador Valadares por 30 anos e com isso ele vai conseguir colocar na prefeitura recursos na véspera da eleição do ano que vem para a prefeita. Cidades como em Ouro Preto, onde foi feita a concessão, a população hoje está manifestando o contrato, querendo ficar livre. Não tem jeito de ficar livre mais, concessão por 30 anos. Maceió, capital das Alagoas. Lá em Portugal foi feito um processo de concessão, então agora reverdendo de novo para a administração pública. Então, todos onde aconteceu esse modelo, a situação ficou frustrada. Ficou frustrada e numa situação muito difícil de reverter. Movimentos sociais e sindicais são contrários à privatização e conseguiram suspender a audiência pública, que aconteceria em fevereiro para debater a concessão do serviço autônomo de água e esgoto da cidade. Uma nova audiência deverá ser realizada ainda nesta semana. E a melhor opção para o governador Valadares é continuar com o serviço autônomo de água e esgoto ou criar uma empresa municipal de água e esgoto. Quanto à deformação que o governo Bolsonaro acabou por impor no marco legal do saneamento básico, precisam, sem dúvida, as distorções mais importantes precisam ser corrigidas e ainda mais, não só a lei, mas também os decretos que o governo Bolsonaro baixou, que foram decretos absolutamente abusivos no nível da inconstitucionalidade. Perde todos os EPEC, nós estamos dizendo aqui para os servidores, a população de Valadares perder muito, que é pagar mais caro, todas as... E perde também o patrimônio público, que é público, isso nós vamos entregar tudo hoje, se passar o processo de concessão para uma empresa particular. O acesso à água potável e ao esgotamento sanitário são direitos declarados pela Assembleia Geral da ONU. Especialistas questionam a margem de lucro das empresas privadas, além do monopólio, já que o consumidor fica sem a possibilidade de escolher o fornecedor. O deputado federal Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, afirma em um artigo que a privatização é a pior opção e irá aumentar muito o custo do serviço para os moradores. Para uma ligação de água hoje, no Sistema Autônomo de Águas do Sul, a Senhora de Administração da Prefeitura, fica por R$ 402,20. Com a concessão, vai passar para R$ 755,00. Ou seja, quase o dobro. Atenção da Prefeitura, fica por R$ 505,00. Amém.